Seja diferente do que as outras pessoas. E aí, gata, você vai fazer o quê? Oh! Quem são as atrizes de Bottoms? Passivonas! Caso você ainda não assistiu, cara, eu sei que ainda não chegou no Brasil. Mas vai chegar, tá? Prime vídeo tá vindo aí. Infelizmente, vocês não encontram no Brasil. E se você já assistiu, clica aqui pra assistir o review desse filme que eu fiz, que tá maravilhoso, tá? Eu não superei ainda, eu tô reassistindo esse filme praticamente todos os dias, tá? E hoje eu resolvi trazer curiosidade sobre o elenco. Quem são essas meninas? Eu sei que muita gente aqui tá com crush na Hazel. É impossível não ter crush nessa menina, né? Caso você não conheça, ela foi a Kitty em Willow, que também beijava mulheres. E vocês vão ver que muitas das meninas desse elenco, até mesmo as héteras, como a Brittany, elas gostam muito de fazer filme beijando na boca de mulher, hein? Elas gostam mesmo. Isso significa que sou gay? Que nem eu falo, tem gente que tem o talento e tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Então fica ligado nesse vídeo que hoje você vai saber sobre as atrizes de Bottom, se você já conhecia elas de algumas outras produções, e até pra você acompanhar, stalkear e curtir outras produções delas. Então fica ligado nesse vídeo. Aproveita e me segue nas redes sociais, Instagram, TikTok e Twitter. E eu puxo a vinheta pra gente começar esse vídeo. Bora lá. E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Mais um vídeo pra falar sobre passivonas. Olha, eu tô obcecada, tá? Eu tô obcecada. Esse filme é uma coisa que eu não supero. Eu queria, inclusive, mais filmes. Eu queria um spin-off da Hazel e da PJ. Spoiler alert aqui, porque nós filmas, eu quero, tá? E é claro, se você também está obcecada por causa desse filme, e tá ansiosa pra saber quando que vai chegar no Brasil, você não esquece de se inscrever aqui no canal, que estaremos trazendo em primeira mão no momento que chegar nas plataformas brasileiras. Então se inscreva, você deixa o like, ativa o sininho, e não esquece de virar membro também, se você puder. Virando membro, você apoia este canal e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos. Beleza? Beleza. Já que eu comecei falando do nosso crush na Hazel, eu acho que nada é mais justo do que a gente começar por ela. A Ruby Cruz. Ela também faz parte do Lou Inverso, tá? Que ela é a cara da Lou. Miga, sério, você tem que fazer um vídeo sobre o Lou Inverso. Isso é uma coisa que precisava existir. A nossa querida Ruby Cruz nasceu em 2000, ela tem 23 aninhos. E adivinha que dia que ela nasceu? Mesmo dia que eu, a gente é irmã de aniversário. 31 de março. Pelo menos nas fontes que eu encontrei, ela nasceu no dia 31 de março do ano de 2000. Então ela tem 23 aninhos e a gente nasceu no mesmo dia. Ela é de Ares. Ela não tem cara de ser de Ares, né? Porque Ares tem, tipo, um demônio dentro de si. E ela parece ser tão fofinha, tão piccadinha. A própria atriz se identifica como queer, então ela faz parte da comunidade. E assim, ela não fez nada muito relevante antes de Willow. Ela apareceu em algumas séries, em alguns curtas, mas o papel, assim, que realmente... Uh! Essa é a Ruby Cruz. Foi em Willow. E de cara em Willow. Pra quem não acompanhou, a gente trouxe Willow aqui no canal. Mas ela tem uma namoradinha e é simplesmente maravilhoso a trajetória dela como kit em Willow. Caso vocês não tenham assistido, tá no Disney+. Foi cancelado. Era muito esperançoso da nossa parte imaginar que uma série com uma princesa lésbica que beija na boca de outra menina durante a série e os outros se declaram e tem beijos bem maravilhosos. Ela com uma roupa de cavaleira. Você tendo gay panics a cada episódio. Era muito esperançoso da nossa parte imaginar que isso duraria na Disney, né? Tanto que quando eu vi e eu falava Gente, tem uma princesa lésbica da Disney. No fundo do meu coração eu achava que ia durar. Mas teve uma temporada, gente! E vale muito a pena assistir. E fora a Willow, ela também fez aparições naquela série Mare of Easttown, que é com a Kate Winslet. Eu assisti. É muito boa a série, mas eu assisti faz tempo. Eu não me lembro muito bem a trama. Mas é muito legal. E ela aparece na série. Ela tá bem... Bem novinha, assim, né? Bem pequeno que tico. Tá loira na série. Coisa mais fofa. E assim, gente, eu não posso passar pro Ruby Cruz Sem mostrar pra vocês de novo a cena da Kit e da Jade Se beijando em um Willow. Ai, Ruby Cruz. Você é... É apaixonante. Olha esse pôr do sol. Ai! Treinando e tendo gay panics ao mesmo tempo, né? Puxou a menina e largou o I love you. Ai, ai, I love you, love you. Todo mundo... They love you? Sim. Yes. Shut up and do something about it. Calaboque faz algo a respeito. Na verdade, a tradução certa pra isso é Calaboque me beija. Yes! É, a gente realmente ficou muito esperançoso, né? Isso aqui tava na Disney. A Disney produziu. É, se a Disney quisesse e mandasse todo mundo calar a boca, Ela fazia. Mas é que ela não quer, né? Aí ela... Fizeram. E aí depois eles falaram Tá, já deu a cota? Já foi a cota de lésbicas? Tá, então agora... Cancel. Triste. E a próxima atriz que a gente vai trazer é a PJ. A nossa querida Rachel Sannot. Eu não sei se fala assim o sobrenome dela, Mas é a Rachel. E ela fez vários papéis aí que a gente já viu ela. Em alguns papéis de filmes assim, meio slasher, besteirol. Tipo... Morte, morte, morte. Não sei se vocês assistiram esse filme. Ele é tipo um filme de suspense terror, Só que ele é ridiculamente ridículo. E ele é meio que um filme de terror besteirol, sabe? Então ela também tava nesse filme. E ela é mais uma atriz de Bottoms, Que também curte aí beijar meninas na televisão, tá? A criadora de Bottoms, antes de Bottoms, Ela produziu um filme chamado Shiva Baby. E a Rachel tá nesse filme também. E adivinha? Ela beija mulheres. Eu adoro essa atriz. Eu adoro essa atriz. Seja diferente do que as outras pessoas. E aí, gata, você vai fazer o quê? Oh! O que que tá acontecendo? Será que é o enterro? Tá todo mundo de preto? Tá rolando um velório e elas ali, ó. É pra homenagear a vida? Eu preciso assistir esse filme. Uma senhora na janela. Esse filme deve ser muito bom. Preciso assistir. Tá, vai ficar... Como assim vai ficar por isso? Gente, não. Volta ali que tá mais legal que esse velório. Eu não sei qual que é a trama do filme, nem o que tá acontecendo. Eu falo que tem atrizes que tem talento pra fazer personagens sáficas. Ela apareceu em The Idol também. Mas eu acho que The Idol não vale a pena a gente ver essa cena. Porque The Idol é muito constrangedora. Ainda mais com a atuação do The Weeknd. E ela contra a cena com The Weeknd. Então, acho que nem ela gostaria que a gente olhasse isso, né? Mas fica aí pra curiosidade da galera. E outro filme que ela fez também que se chama Tahara. Só que eu não entendi nada desse filme. Inclusive, porque quando ela vai beijar uma menina... Esses filmes conceituals que eu não entendo... Ó, elas vão se dar um beijinho. E aí... Você entendeu, velho? Esses filmes me deixam confusa. Por quê? Gente, esses bonecos tão me assustando. Era pra ser uma coisa tão bonita delas duas se beijando e me assustou. Inclusive, essa atriz é muito gata, tá? Aqui, contra a cena com ela. E a Rachel tem a minha idade. Ela é de 95, 28 aninhos. Ela faz shows de stand-up. Faz shows de stand-up. É muito legal. Super recomendo, tá? E agora nós vamos para ela. A melhor amiga da PJ, Josie. Ela que também tem a minha idade, 28 aninhos. E eu queria guardá-la num potinho, gente. Ela é muito fofa, tá? Ela é muito fofa. Ela é muito perfeita. Maravilhosa. Eu amo ela. É tão fofinho! E eu fiquei sabendo aqui, quando eu tava pesquisando sobre... Que ela vai estar no filme dos Thunderbolts da Marvel, tá? Mas caso você não saiba quem vão ser os Thunderbolts... Thunderbolts vai ter o Soldado Invernal. Pra todas as bi do canal... Toda bi tem crush no Soldado Invernal. Eu acho ele um fofo lindo, maravilhoso. E se eu fosse bi, com certeza eu teria crush no Soldado Invernal, tá? Então a gente vai ter Soldado Invernal. A gente tem Ielena Bolova, tá? Irmã da Viúva Negra. Não preciso nem falar. Daí ainda. Não preciso nem falar. E a Ayo... É Debery. Eu não sei como é que fala o nome dela. Mas eu vou falar Ayo. A Ayo, ela vai estar em Thunderbolts. Mas o papel dela... De que personagem ela vai interpretar ainda não foi revelado. Porém, eu já estou em surto completo por saber que ela vai estar em Thunderbolts. Só vai me dar gay panics, assim. E a Ayo também é comediante. Também faz stand-up comedy. Ela e a Rachel, aparentemente, são bem próximas na vida real também. Ela deu voz pra Missy, de Big Mouth. Então ela também é dubladora. E o trabalho mais conhecido dela foi naquela série filme O Urso. Que eu nunca entendi esse rolê. O que é O Urso? Eu acho que é uma série, né? É um programa. Isso! É uma série. É uma série sobre coisa de cozinha. É uma parada assim que eu nunca assisti. E aí teve uma série, que eu não sei bem se foi uma série, se foi uma minissérie. Que se chama Ayo and Rachel are single. Que é a Ayo e a Rachel estão solteiras. É tipo um negócio de comédia que elas fizeram juntas. E a Ayo apareceu em Dickinson, tá? Então assim, ela não tem um histórico aí tão grande que nem as outras meninas de beijar na boca de mulher. Nas telas, né? Mas, stand-in Dickinson, ganhou muitos pontos com a Safi, com as minha querida. Oh my God! Bom, em Bottoms, ela já ganha todos os pontos, né? Porque ela é a que mais beija na boca no filme. Então assim, vamos combinar que stand-in Dickinson, você já ganhou muitos pontos aqui com a gente. É na segunda temporada. Eu não posso ter visto que tá no mesmo vestido duas vezes. A Sue falando. Mas, o que ela vai fazer? Ah, ela tá com o vestido... Ela tá com o vestido da Sue. Ai, que saudade dessa série, né? Saudade dessa série. Já vimos a PJ, já vimos a Josie, já vimos a Hazel. Agora é hora de falar da Isabelle. Isabelle, aonde eu vi você, Isabelle? Sabia que eu conhecia essa atriz. Eu vi um filme muito bom com ela, que se chama Sem Saída. Eu super, inclusive, recomendo vocês assistirem. E qual que é o nome da Isabelle? Havana Rosé Liu. O nome dela é Havana. Havana. Ela tem 26 aninhos, ela é de 97. É modelo, dançarina, ativista e designer americana, tá? As meninas aqui são multi-talented. Ela ficou mais conhecida por causa da carreira de modelo. Mas aí, agora, com o Bottoms, ela também tá super conhecida. E ela é muito fofa, né, gente? Ela é muito maravilhosa. Eu sou muito cadelinha dela. E ela e a Josie, cara... A Isabelle e a Josie, desde o primeiro momento de Bottoms, elas têm muita química, cara. Elas são muito lindas. Se você não chipou elas, tem algo de errado com você. Vai fazer terapia, tá? Que elas são o casal mais lindo do mundo. E aí, nós vamos para a Brittany. Mais uma aí da listinha que faz papel beijando mulher. Pois é, a Kaia Gerber, que fez a Brittany. Que ela não é gay, ela só gosta de pornô gay. Ela apareceu em American Horror Story. E ela beija uma ruivinha lá em American Horror Story. Dá pra gente dar uma espiadinha, inclusive. Acho que é sempre bom dar uma espiadinha. Tem ela na banheira com a menina. Uma amizade diferenciada. Eu adoro com essa galera que toma banho de banheira completamente maquiada. Daí ela e essa moça aí, elas têm um... Um rolê. Mas eu não acompanhei American Horror Story. Não sei qual é que é o plot. Eu tenho um pouco de medo. Eu acompanhei uma vez, mas eu fiquei um pouco assustada. E aí tem ela e a ruivinha aqui se dando um beijinho. Viu, PJ? Em outra realidade, talvez vocês aconteceriam. E não foi só em American Horror Story que colocaram ela pra beijar a mulher. No filme Babilônia. Super famosa, né? De 2022. Que tem Margot Robbie. Quem mais? Que tem o Brad Pitt. Toda essa galera aí. Ela também tá em Babilônia. E ela beija uma mulher lá no momento... Não é lá um beijo. Mas é um beijinho. Ela tá beijando a mulher. Eu gosto que as atrizes... O que tem hoje pra fazer aqui no set? Beijar a mulher? Bota aí. Eu beijo. Eu gosto de atriz assim, tá? Aqui, ó. Essa pessoa aqui é uma mulher que é uma performer. Aí eu acho que ela vai... Ela vai na mesa. Daí tá aqui, ó. A Brittany. Tá? E ela vai ali... Esses filmes são muito estranhos. Não sei se ele é meio musical. É meio musical. Aí ela vai beijar ela? Afinal, por que não, né? É sobre? Ficou de cima e da gata. E a Kaia Gerber de todas elas é a mais novinha. Na verdade, eu não sei como é que a gente tem a mesma idade, mas ela nasceu em 2001 e eu nasci em 95. Eu também tenho 22 anos. Eu não aceito isso aqui. Como assim que nasceu em 2001 e tem 22 anos? Eu também tenho 22. O que que é isso? Pois é. E pra quem conhece os negócios de moda, ela é filha de uma supermodelo chamada Cindy Crawford. Era pra conhecer? Era pra conhecer. Esse nome não me é estranho. Quem é ela? Gente, a Cindy Crawford não é, tipo, bem famosa? Ela é bem famosa. Nossa, ela é bem famosa. Aí ela é filha dela. Ah, nossa. Daí que vem a beleza, né? Muito parecida com a mãe. Eu gostei que quando foram escalar o elenco pra fazer bottoms, meio que os pré-requisitos tinham que ter alguma coisa sáfica no histórico, entendeu? Eu acho que todas essas meninas... A única que talvez não tem foi a Isabel. A única. Mas de todas elas, uma é queer. No caso, a Ruby Cruz. Aí fez em Willow, né? Beijando mulher. Aí a gente tem a Josie, que apesar de não ter beijado mulher, tava em Dickinson. Então já fecha aí pro currículo. A Rachel, não preciso nem falar, né? A Rachel adorou fazer papel beijando mulher. Tá quase uma Hayley Stifold da vida aqui. E aí a gente tem a atriz que fez a Brittany. Também fez o check ali no elenco, ó. Já beijei bastante mulheres. Eu gostei desse currículo que foi enviado pra entrar em bottoms. Acho que era essencial. Inclusive o Jeff, né? Pra entrar em bottoms, ele tinha que ter feito um papel super gay. Aí ele entrou em bottoms. Acho que era pré-requisito aí pra entrar em bottoms. Tinha que ter feito papel LGBT. Eu amei. Eu amei. Acho que faz toda a diferença, né? Vocês concordam comigo? Faz toda a diferença. E se você gostou desse vídeo e ainda não assisti bottoms, fica tranquilo que logo vai chegar bottoms aqui no Brasil. Caso você não tenha visto ainda a minha review falando de bottoms, clica aqui pra assistir. E pra não perder nenhum vídeo do canal, não esquece de ativar o sininho, que a gente tem vídeo a semana inteira. Beleza? Um beijo bem grande, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo. E bye, bye. Tchau. 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 Tchau.